Fala galera, beleza? Estamos começando aqui mais esse vídeo E esse vídeo é o quarto episódio da série Campanha 2 Age of Mythology E nesse episódio aqui, vocês falaram do último episódio pra eu colocar no difícil, né? Vocês adoram ferrar comigo, mas tudo bem, então nós vamos jogar no difícil E essa daqui a gente vai ter que abrir os portão de Troia e invadir Troia Esse que é o objetivo desse daqui Então, tipo, essa aqui vai ser bem foda, né? Bem legalzinha Então, como vocês já sabem, eu vou acelerar lá quando começar, né? Pra não ficar enrolando, por causa que quando começar o jogo eu vou acelerar as tropinhas lá e tal Pra elas não ficarem lentas Porque se elas ficarem lentas, aí o vídeo vai demorar muito, né? Vai ficar muito grande E eu não quero que o vídeo fique muito grande, porque não tem como editar, né? E aí Eu conheço Tu reputação te precede A tua também Estás listo para o assedio? E os aconselharão sobre como planear o nosso ataque Como jefe, já me encargo de os planes Ulisses E aí, Arcanthos, atacaréis as portas com os seus ejércitos É um bom comum E aí de outros ejércitos? Háias e eu teremos os homens em reserva Quando passeis, os homens de alas irromperão para deshacer-se dos defensores trollhados Então, se inscreve no resgate Bom, vou começar, né? Já vou... Já começar aqui, já ativando aqui o bagulho E esse daqui Aí Aí Nosso objetivo é Primeiro é pegar A mina lá para nós Para a gente poder pegar ouro Porque a gente não tem ouro nenhum, né? Você pode olhar ali em cima Mas como eu já joguei Eu já sei onde ficam os ouros, né? Então Não vai ter tanta dificuldade Já vou levar esses Porque eles já ajudam também Beleza Vai Eu vou marcar aí vocês tudo Pronto Agora o que eu vou fazer? Eu já vou pegar essas população aqui Já vou mandar elas para cá Mancar os ouros aqui, ó Ó lá Forma um exército e destruiu o portão de Troia Esse é o portão de Troia Pronto Então a gente já completou o objetivo De pegar minas de ouro para nós, né? Ó Tá bom Não precisa de não Eita preu Os caras já estão vindo Tá Então não precisa de adiantar aqui o bagulho, né? Deixa eu já mandar aqui Já mandar aqui Cadê, cadê, cadê? Você vai construir isso aqui E você já vai coletar aí um planetazinho Vai mais dois Isso Beleza E esses dois Vai colocar a madeira Para começar a regular A economia, né? Esses três aqui Vou mandar aqui para cá Vou fazer aqui já Isso aqui, ó Eita, não posso Ah, eu preciso de 300 madeira Beleza Tá quase Já vou me mandar eles vindo para cá Para adiantar Aí já dá Ei, porque eu não posso Tá, não importa Eu não posso fazer Então eu não sei porquê Capaz que é porque Está no nível difícil, né? E eles tirou Eita preula Os caras estão destruindo ali já Vai, você fica ali Então Eu já puse bastante na Ó, o que que você está fazendo parada? Tem pouca madeira, velho Vamos pôr mais na madeira ali, ó Vai lá ajudar seus irmãos É Você está parado aqui Vamos começar a construir Uns quartel aqui, né? Vou fazer dos três Os três tipos Que é Esse daqui é o Quartel de unidade É Esse daqui é o de Arqueiro, entendeu? Ataca à distância Esse é ataca corpo a corpo E esse é cavalaria Então Eita, os caras já estão atacando ali, mano Pera, já sei Vai lá Tá Não tem população Ei, o que que vocês estão fazendo parado, meu filho? Tá Nossa, velho Nossa, mano Putz, grilo Sacanagem Tá Então vamos fazer aqui uns cavalinhos Aí vai, meu filho Aí Deixa eu já acelerar pra Pra terceira era Porque tá começando a ficar complicado o bagulho Eu acho que posso fazer hidra Eu acho que eu vou fazer esse Que eu pego a passagem pro inframundo Deixa eu mandar esse pra lá Pra ela morrer Que esse aqui ele só atrapalha Nossa, mano Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui agora, então Tem população? Não Morreu tudo Não tem espaço Aff Deixa eu pensar o que eu faço Mataram tudo, mano Vou ter que tirar os Esse daqui, vai Vamos fazer mais casinha aqui Ô, louco, mano Eles estão cheios de barco, mano Tipo, muito mesmo What the fuck Pera Puts Tá É, estão precisando mais de ouro Então vai lá no ouro Seis Esse cara é folgado, mano Tá Tá uma populaçãozinha parada Não pode mais Deixa eu pensar aqui Eita Preula Porra Eu já posso fazer ali em cima Nossa Acabou aqui já, mano Tá Bom, já tenho que começar a fazer um exército Pra atacar a Ias, né Porque senão Senão não vai pra frente não, velho Eu vou colocar já aqui Eita Preula Eita Preula Vai destruir Vai destruir Nossa Por pouco, mano O ouro ainda tá pouco ainda Eu gosto dessas tropinhas Essas tropinhas aqui eu acho massa Elas atacam As lanças Bem longe, saca Tá Vou pôr mais na frente Aqui, ó Mais ou menos aqui assim Vai Que aí Eu acho que Mais ou menos aqui, ó Que aí Qualquer um dos lados Que eles atacar Eles vão ter que passar por ali Creio eu, né Bom Deixa eu tirar Aqui Que eu não sei Que que tem Tem que tá fazendo Esse tanto de gente Coletando Esse tanto de negócio Aqui Vamos Colocar mais no ouro Não, no ouro Lá em cima já tem um carinha Vem pra cá Ajudar seus irmãos Beleza Bom Acho que já tá o suficiente Pra eu começar já A atacar, né Pera Já sei o que eu posso fazer, véi Fazer os dois heróizinhos, né Eita Preula Eles estão atacando por baixo Velho Também Pera Não Vamos começar a atacar logo Sério Cansei 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 mesmo Saca Já vamos Então adiantar aqui Que Já tá ficando Chato Vamos Resolver Terminar Essa Bagaceira Logo Agora Você vai lá Arrancar o ouro Não Meu filho Nossa Tem muita tropa aqui, mano Também Vocês Foi Te teve que fazer Eu colocar no difícil, né Nossa Senhora Não sei por que No difícil Tá tão difícil assim Pô Louco Tá Vou colocar ali na frente Tô nem aí Vou colocar ali na frente já Ah, vou colocar mais na frente Tá doido Então bora Bora Botar Pra achar aqui Essa bagaça Bora botar lá Então Uhul Agora eu quero ver Eita Eles vão por baixo Mano O louco Bicho Não Falta madeira Falta madeira Tá Vamos matar esses lobos Porque esses lobos aqui Eles é trair Mano Eles matam as população Beleza Eu odeio esses lobos Beleza Então O que você tá fazendo parado Vai, 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 vai Então vamos lá Deixa eu ver Vou mandar aqui Pera Precisa de catapulta Eita Priula Nossa Eu não acredito Ah Nossa Pensei que eles estavam matando tudo aqui Não Só tá parado mesmo Eita Agora Vou ter que invadir ali Mano Vou ter que invadir ali Vamo lá Pera Deixa eu ver o que eu vou fazer Vai, vai, vai Rápido Meu filho Meu Deus O que que é isso Velho Eles tão destruindo tudo Mano Eles tão destruindo tudo Mano do céu Mano Putz grila Fodeu Pera Eu preciso de madeira Velho Nossa senhora O arcante Não Acho que ele consegue Vai lá Mata ele Moço Se ele se dá conta Aí O louco Pera Eu tenho que Começar a atacar ele Logo Mano What the fuck Corre daqui Putz grila Nossa senhora Meu Deus Tá Vamo aqui agora Vamo Eu tirei agora O trem Saiu dali Eu tô lotado As tropas aqui Mano E esse bagaça Tá parada Velho Sério isso Então bora Bora agora Pera Eu não marquei nada Velho Meu Deus Tá Ah não Tô acreditando Se não Ele ativou O boizinho de defesa Velho Putz 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 Ele tá cheio Das tropas Ali Velho Nossa Ferrou Já era Eu nem sei mais Tô perdido Tô perdido Nem sei mais Onde eu vou Ali 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 Não mata Não Maldito Safado Meu Deus Nem sei mais Onde eu vou Calma Vamo 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 Tudo. Mano, sobrou nada. Putz. Putz. Você é o único salvação. Nossa, mano. Mano, se eu conseguir destruir o portão, preciso destruir o portão, preciso destruir o portão. Cadê aquela bosta daquele cavalo maldito pra invadir essa bodega? Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Morri, já era. Deixa eu ver, deixa eu ver, ainda tem tropa. Nossa, mano. Não tem nem o que fazer mais, velho. Nossa, velho. Tá, pera. Ainda tem uma população ali. Estão limpando o resto ali de baixo. Deixa eu ver se aqui é a população ou não. Pera, para, meu filho. Vem, vamos, vai pra lá, vai pra lá, vai lá. Peraí. Aqui você tá salvo. Deixa eu pensar agora o que eu vou fazer. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Nossa, ele limpou tudo, velho. Isso nunca aconteceu. Na verdade, já aconteceu, lógico. Nossa, cara, mas o difícil é muito difícil, cara. Não tô acreditando. Um trem desse. Tá bom. Então, vamos... Vamos ver aqui. Deixa eu... Colocar esses daqui aqui. Nossa, pior que não tem mais ouro, cara. O único lugar que tem ouro é ali, ó. Deixa eu passar aqui no meio agora. Fica aqui, fica aqui. Deixa eu pensar aqui. Vou ter que levar alguém lá, alguma tropa. Nossa, fodeu, fodeu, fodeu. Tá bom, vamos lá. Vou ter que levar as tropas lá, velho. Só que aqui vai ficar indefi... Ixi! Já era. Se ainda der sorte, ainda escapa ainda. Tô pensando em... Nossa, pior que ele tá matando os de trás, né? Que as população... Nossa, ferrou. Nossa, só uma população, ferrou. Já era. Matou a população. Puts, grila. Puts, grila. Não, corre! Não! Morreu. Já era. Eu não tenho mais população. Eu não tenho mais tropa. Eu não tenho mais nada. Então... Eu não posso fazer nada. Apenas assistir a minha derrota. Meu Deus. Que bosta, hein? Não, mano. Sacanagem. Bom, galera. Então, agora eu não posso fazer mais nada. Eu não tenho mais população pra construir coisa. Eu não tenho mais... Tropa. Eu não posso fazer mais nada. Então... É isso. Então, galera. Deixa o like aí por essa derrota. Porque... É isso aí mesmo. Né? Eu não pude fazer nada. Ah, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. What the fuck? Ah, esse bicho é muito lento. Nossa. Já era. Então é isso aí, galera. Deixa o seu like aí. Se você não é inscrito do canal ainda, se inscreve. É... E semana que vem tem outro vídeo. Eu tentando de novo. Mas da próxima vez eu vou passar. Eu não vou perder da próxima. Porque eu não posso perder duas vezes. Entendeu? Perder duas vezes vai ser muito, muito bosta. Mas... Se você gosta dessa série, galera. Se você gosta dessa série, velho. Você faz o seguinte. Você me ajuda a divulgar. Porque essa série... É o seguinte. O feedback dela é baixo, saca? É um... É tipo, muito baixo. E se continuar assim, vai começar a ficar complicado de eu continuar com ela. Entendeu? Então, se você quer que eu continue com ela, velho. Dá uma ajuda, entendeu? Ajuda. Divulga pros seus amigos. Nas redes sociais. Tipo, quanto mais você divulgar, melhor, entendeu? Porque aí você ajuda essas... Entendeu? Além do canal, você ajuda essa série também. Que o feedback dessa série tá muito baixo. Entendeu? Muito... Tipo... Muito baixo mesmo. E se... E desse jeito, entendeu? Vai ficar complicado de eu continuar com ele. Mas... Se você puder ajudar e tal. Entendeu? Deixa o like... Deixando o like também, né? Comentando. Com seu comentário muito importante. Entendeu? Às vezes eu considero mais o comentário do que o like. Só pra vocês terem noção. Mas é isso aí. É... Valeu. Falou. E... Tchau, seus delícias.